Muito bem, pessoal, o presidente hoje, o presidente Lula, que está, todas as pesquisas, todas as pesquisas, que são aquelas pesquisas que de fato se faz, que servem de parâmetro efetivo para a popularidade, tanto da gente, jornalistas, quanto de analistas políticos, quanto políticos, todas essas pesquisas, o presidente Lula está em baixa popularidade. Teve queda, aumentou a rejeição, diminuiu a popularidade. Hoje teve a reunião com os ministros ali, que o presidente Lula mostrou a preocupação e começou a dar ali recados. Não apontou para ninguém, não teve nenhum grande puxão de orelha, até porque Lula sabe que também tem ali um pouco do que ele anda falando, também atrapalha, tem atrapalhado ali o governo. Para conversar comigo sobre esse tema, que acompanhou esse tema, eu chamo Soane Guerreiro, que é repórter do SBT, está no Palácio do Planalto. Soane, como está? Tudo bem? Soane, o que foi? Foi puxão de orelha? Não foi puxão de orelha? Teve ali o Meia Culpa? A presidenta admitiu que pode fazer mais. O fato é que tem uma dificuldade, que é essa dificuldade, vamos dizer assim, do governo em se mostrar, mostrar para a população o que está fazendo. A população está rejeitando, pelo menos nessas últimas pesquisas, mostra um aumento dessa rejeição. Soane, o que é que você nos conta? Muito obrigado aqui pela presença. Oi, Léo, muito boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, essa reunião que foi uma reunião longa, teve então, primeiramente, essa declaração por parte do presidente Lula, logo na abertura da reunião. Depois, ao final, alguns ministros, o da Casa Civil e também aqui da Comunicação, Paulo Pimenta, falaram com a imprensa. Bom, o que a gente sabe em relação a essa reunião? Não foi uma espécie de puxão de orelha, foram cobranças e várias cobranças, né, Léo? Eu vou trazer alguns detalhes sobre essas cobranças daqui a pouco, mas vou começar falando aí pelos pontos principais, os pontos que o presidente Lula realmente fez ali um apelo para todos os ministros. Primeiro, começando pelo discurso de Lula, logo na abertura desse evento, dessa reunião ministerial ampliada, que é a primeira, então, deste ano de 2024. Lula falou várias coisas, sobre vários assuntos. Foi a primeira fala dele, depois que foram liberados os sigilos sobre a investigação envolvendo aquela minuta de golpe de Estado, que a Polícia Federal, então, ouviu depoimentos aí ao longo das últimas semanas. Então, foi a primeira vez que Lula falou, depois que esses sigilos foram liberados. E aí, ele falou, não sei se a gente separou aí esse trecho para quem está nos acompanhando, mas ele falou que o país sofreu um sério risco de um golpe de Estado e chamou o Bolsonaro de covardão. Isso já repercutindo esses depoimentos que foram, então, que tiveram o sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. Ele chegou a falar bastante sobre esse assunto. Ele também falou sobre a questão da religião. Disse que a gente sabe que tem um apelo por parte de alguns assessores para que Lula tente se aproximar de evangélicos, tente se aproximar. E isso não vem de agora, a gente já vem com esse discurso desde o ano passado, mas isso afetou pesquisas envolvendo o presidente Lula, a aprovação do governo dele, do trabalho que vem sendo desempenhado ao longo desse ano. E ele falou sobre a questão da religião ser manipulada. Disse que a religião vem sendo manipulada de forma vil. Então, ele fez críticas ao uso da religião na política. E ele faz essas críticas também, dias depois, do ex-presidente Jair Bolsonaro ter participado do lançamento de uma pré-candidatura lá no Rio de Janeiro, de Alexandre Ramagem. E, claro, ele sempre fala com esse público também. Ele falou sobre essa questão também dos depoimentos, das investigações. Disse que ele não teme se os juízes forem isentos. Então, a gente tem todo um contexto aí em relação a essa fala do presidente Lula antes da reunião com os ministros. Já sobre a reunião em si, vamos lá, né, Léo? Primeiro, Lula fez algumas cobranças, várias, na verdade, cobranças aos ministros. Ele quer o quê? Que todos melhorem a comunicação com a população. Eles querem que eles encontrem formas de realmente mostrar o que o governo, o que cada ministério vem fazendo, que está beneficiando ou que vai beneficiar a população. A gente já falou disso em outros momentos, mas foi reforçado tanto durante a reunião ministerial quanto posteriormente, né, em uma coletiva de imprensa com ministros aqui no Palácio do Planalto. O Rui Costa também tocou nesse assunto, dizendo que o primeiro ano de governo no ano passado foi um ano para colocar a casa em ordem e que esse ano é o ano da colheita. É isso que eles vêm falando, é esse discurso que eles vêm falando e que foi preciso primeiro organizar tudo, lançar as políticas, planejar as políticas e que agora estão sendo ainda colocadas em prática e por isso que uma parte delas ainda não é possível sentir. Não é possível que a população realmente sinta esses efeitos aí, essa melhoria na qualidade de vida. Esse foi um dos pontos colocados por Lula. Outro ponto colocado por ele é ele quis saber exatamente o que cada ministério prometeu que ia fazer, que programas iria lançar, que ações iria lançar. Ele fez esse pedido para saber isso porque ele falou que a partir de agora ele não quer novos anúncios, ele quer que os ministros, os ministérios cumpram aquilo que foi prometido até agora. Então esse foi um dos outros grandes recados aí durante essa reunião ministerial. E aí a gente teve aquela outra ala ali de alguns ministros que sofreram, de certa forma, uma cobrança um pouco mais incisiva, um pouco mais direta, que por alguns pode ser considerado como um puxão de orelha. Um desses ministros, na verdade, foi a ministra da Saúde, Nízia Trindade, porque a gente viu aí, né, ao longo desses meses várias polêmicas envolvendo o Ministério da Saúde e também tem a questão da dengue, né, da epidemia da dengue, que vários estados decretaram aí situação de emergência, né, em relação à dengue. Então esse é um ponto também que foi colocado, a questão dos Yanomami, enfim, vários pontos que foram colocados especificamente para a ministra da Saúde, dizendo que ela deveria, ó, ligar o alerta, abrir os olhos, mudar, se precisasse mudar alguma coisa que mudasse para colocar o Ministério da Saúde em ordem, né, ó. Sônia, vamos lá, a gente tem uns trechos aqui da declaração do Lula. Vamos lá, Tiago, passar aqui, só para a gente comentar um pouco aqui nesses bastidores aqui da Soane. A gente está com um problema de áudio aqui, Soane, o Tiago está tentando resolver, mas vamos lá. É... Soane, a questão que a gente... Bom, pronto, vamos, Tiago está dizendo aqui agora, a gente vai. Vamos lá, Tiagão, vamos nessa. O Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no meio de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há três meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram saber, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui, no Palácio, chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então, eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso. É, Sônia, Lula se fia um pouco aí nessa questão dessa trama golpista, que a gente sabe é muito séria, é muito clara, mas de fato ele sabe que ele precisa, para além dessa polarização com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele precisa avançar. Por exemplo, tem um outro trecho aqui que eu queria também que você comentasse, que é essa questão da religião. Ele diz o seguinte, um país que a religião não seja instrumentalizada por um partido político ou por um governo. A gente vai colocar esse trecho também dele falando isso, Suane, mas antes eu vou fazer um comentário e queria partir das suas informações como o governo vai atuar efetivamente. Lula sabe que tem uma rejeição e a equipe do governo sabe que aumentou a rejeição do governo, do PT, do próprio presidente e entre os evangélicos. Ele sabe que não adianta, na verdade, esse discurso de criticar efetivamente, eventualmente, evangélicos que supostamente estejam sendo manipulados. O governo, de fato, e isso a gente tem conversado com algumas pessoas do governo, entende que precisa, de fato, ter um avanço nessa pauta com os evangélicos. E aí tem alguns ministros destacados, que hoje ficaram ali destacados, para fazer essa conversa mais próxima. Seria o Jorge Messias, que tem, sim, também uma proximidade maior com os evangélicos. O Padilha, o Alexandre Padilha, que é um ministro que é, vamos dizer assim, menos polarizante, até porque trata ali diretamente com o Congresso. O Elton Dias, que tem uma relação ali com o Nordeste. Queria que você comentasse um pouco também sobre essa dificuldade e como esse tema entrou na pauta, Suane. Pois é, Léo. Inclusive, o presidente, sobre esse assunto, fez uma fala específica ali, né, olhando, se direcionando para Jorge Messias, falando sobre essa questão dos evangélicos. Padilha, porque ele já tem, né, esse trabalho, essa missão de ter também um relacionamento ali com o Congresso Nacional, de buscar não só a base governista, como também a oposição nesse processo de tentativa ali, de negociação sobre as mais diversas pautas, claro, de interesse do governo. Então, já há essa conversa, essa iniciativa por parte, né, do Padilha, nesse sentido de ter essa conversa com os mais diversos representantes aí, né, em relação da política, das alas ideológicas, e a gente tem essa missão, de fato, não só em relação a esses ministros, como também em relação a algumas formas de tentar chegar, alguns mesmo, de tentar chegar a essas pessoas, a esse grupo, sejam por algumas pautas, né, dentro do Congresso Nacional, como também pelas próprias, pela própria tecnologia, pelas próprias redes sociais. Isso foi colocado, inclusive, pelo ministro Paulo Pimenta. Eles estão analisando aí, né, algumas ferramentas digitais, porque entenderam que precisam se comunicar melhor com os mais diversos públicos, inclusive com esse público. Então, de fato, há essa preocupação por parte do governo. O governo entendeu que ele precisa ceder em alguns aspectos, no sentido de tentar, realmente, buscar formas ali de melhorar essa popularidade, falando com alguns grupos, alguns públicos, alvo específico que ele tem, historicamente, encontrado dificuldades, e que, se isso não for feito agora, nesse momento ali, pré-eleições, vamos dizer assim, essa situação tende a piorar mais nos próximos meses, porque a gente já começa a perceber que, inclusive, Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro também, assim como também da ala do governo, já estão ali se movimentando em relação às eleições do próprio PT, já está definindo quem é que vai lançar ali para concorrer pelas principais prefeituras do país. Isso vem sendo feito também pelo PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. E, então, isso tende a ficar mais acirrado, isso tende a ficar mais evidente com o passar dos meses, também, em especial, por causa desse cenário eleitoral. Muito bem, Sônia, eu vou colocar só mais esse trecho do presidente Lula com os evangélicos. A gente volta aqui, porque eu vou chamar uma também aqui, um trecho da entrevista que você fez com Camilo Santana, que vai ao ar amanhã na Íntegra. e eu queria falar rapidamente sobre isso. Vamos colocar só mais esse trecho do presidente Lula falando sobre evangélicos, e eu volto com a Soane rapidamente. Vamos lá? A democracia não é importante para quem está na presidência ou para quem está no parlamento. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político, de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa, como está sendo nesse país. Sônia, muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, mas mantendo-se o tom aqui, que é essa questão do Lula, das cobranças do Lula em relação aos ministros, mas você aqui, que joga nas 11, fez uma entrevista com Camilo Santana, ministro da Educação, a gente vai exibir um trecho aqui, que ele fala do programa Pé de Meia, mas a íntegra vai amanhã, no programa Perspectiva, às 11 da manhã. Eu queria que você falasse um pouco sobre a entrevista, Suane, muito obrigado. Bom, vou falar de um bastidor aqui que eu recebi ainda há pouco também, sobre a educação. Eu soube que foi bem tranquilo, as cobranças em relação à pasta da educação, que vem fazendo várias entregas aí, ao longo dos últimos meses. Uma das entregas principais, que foi uma das mais anunciadas, foi justamente o Pé de Meia, eu falei bastante com o ministro Camilo Santana sobre isso, há uma expectativa que nessa semana eles visitem outros quatro estados, justamente para fazer uma espécie de adesão ali do estado a esse programa, é mais uma simbologia mesmo, é mais para fazer, reforçar como é que vai funcionar e tudo mais, então a gente, no total agora, até o final dessa semana serão oito estados, em que esse evento já vai ter ocorrido, e em relação a essa reunião ministerial aqui envolvendo o Ministério da Educação, realmente a principal cobrança do presidente Lula foi em relação ao cronograma desse programa, que é muito importante aqui para o governo como torno, não só para o Ministério da Educação, mas é muito importante também aqui para o presidente e para o Plácio do Planalto, então a principal cobrança realmente em relação ao Ministério da Educação foi para que a educação cumpra esse cronograma como já foi anunciado, e ao que tudo indica, tudo deve correr aí dentro dos conformes, então vamos ver aí um trechinho dessa entrevista, tem muito mais coisa dessa entrevista também com o Camilo Santana, tem relação com o Congresso, a gente sabe que ele foi convidado aí para ir à Comissão de Educação, que agora é presidida pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que é claramente um apoiador de Bolsonaro, e isso foi aprovado logo no primeiro dia ali da Comissão de Educação, então ele fala dessa relação com o Congresso, fala desse convite, fala de algumas pautas que são importantes, e que podem ter um impacto muito grande nos próximos anos na educação no país, como o PL do Ensino Médio, que vai mudar aí a forma carga horária, dentre outros vários aspectos aí do Ensino Médio, essa questão do PEDMEA também, que vai fornecer aí uma poupança para estudantes do Ensino Médio, para que eles possam continuar estudando sem precisar buscar uma outra renda, e assim deixar ali a escola, deixar os estudos. Vamos ver então, Léo. Soane, vamos lá, eu me despeço de você, agradecendo muito, a entrevista na Íntegra vai amanhã, dê mais detalhes para a gente, Soane, sobre o programa. Pois é, né, não percam, realmente vai ser a partir de 11 horas da manhã no nosso canal no YouTube, quem está acompanhando por aqui também, pode compartilhar o link depois, a gente vai fazer também alguns trechinhos mais curtos, para quem quiser ter algumas pílulas mais rápidas do que a gente conversou com o ministro, mas ele deu vários detalhes aí dos programas que são prioritários para a educação, e que vão afetar aí milhares, milhões de pessoas pelo país. Soane, golaço, obrigado aqui pela participação, também obrigado aqui por ceder aqui para o Poder Expresso um trechinho da entrevista. amanhã não percam, Soane, no Perspectiva, a partir das 11 da manhã. A gente fica com um trechinho da entrevista do Camilo Santana para a Soane, vamos lá? Vai ser uma poupança, um auxílio financeiro, vamos mudar, são 10 parcelas, uma na inscrição, na matrícula, 200 reais, e mais 9 parcelas de 200 reais, no total de 2 mil reais, que esse valor o aluno pode tirar ou não da conta, e no final do ano, passando de ano, mais mil reais na sua poupança. Ou seja, durante o que esse aí ele não vai poder sacar, só vai poder tirar ao final do ensino médio. Nos três anos, são 9 mil e 200 reais, porque os 200 reais é um plus que ele vai ter, ele fazendo a prova do Enem, que ele vai estimular a prova do Enem, que é a porta de entrada para a universidade. Qual é a contrapartida do aluno? Frequência de 80% na sala de aula, ou seja, em média, e passar de ano para poder receber os mil reais a cada ano do ensino médio. Então, essa é a contrapartida, e o objetivo é garantir que esse aluno não saia da escola, garantir, não deixar ninguém para trás na educação básica brasileira. A gente trouxe uma arte para exemplificar um pouco do que o ministro falou aqui para a gente. Vamos mostrar aqui em tela, ministro. Então, o Pé de Meia, ele vai receber estudantes de escola pública, já está recebendo, na verdade, cursando o ensino médio ou o EJA, educação de jovens e adultos, e entre os critérios, ter entre 14 e 24 anos, e famílias também, fazer parte de famílias, do Cade Único. A gente tem, então, essa previsão em relação à conta bancária desses alunos. Há uma expectativa também, em relação ao recebimento desse recurso, que já está previsto agora para este mês, dia 26 de março. Só que, para isso, esses alunos vão ter que, já ter aberto ali uma conta bancária. Como é que está, nesse momento, a situação dessas contas? Sônia, todas as redes aderiram ao programa, todas as redes já encaminharam. Quando eu falo, as redes são os estados, que são responsáveis pelo ensino médio. Já encaminharam a relação dos alunos matriculados esse ano. O que o MEC faz é validar a sessão do Cade Único, nesse primeiro momento, que tem que ser também do Bolsa Família. Já encaminhamos para a Caixa, e a Caixa já está automaticamente abrindo a conta para todos esses alunos. Claro que o aluno, para ter a conta, precisa ter o CPF. Portanto, quem não tem o CPF, a rede estadual, se dirige ao diretor da escola, a secretaria estadual, vai ficar responsável para tirar o CPF daqueles alunos que não têm CPF. Depois, toda a abertura vai ser feita automática pela Caixa Econômica, através do aplicativo Caixa Tem. Depois, o aluno que é menor de 18 anos vai ter que ter autorização dos pais ou responsável. Essa autorização também vai poder ser feita pelo aplicativo da Caixa, sem haver necessidade do deslocamento até a agência. Quem quiser ir até a agência, vai. E a previsão é que, a partir da próxima semana, depois do dia 20, o aluno já possa requerer o cartão dele. Ele vai ter um cartão eletrônico e vai ter um cartão físico também, que ele vai receber pela Caixa, através dos correios, em casa, esse cartão para poder movimentar a conta dele. E você falou, é de 14 a 24 anos. Por que 24 anos? Porque 24 anos a gente quer também que os jovens que saíram da escola, primeiro vamos beneficiar os alunos da EJA, que é a educação de jovens e adultos. Mas também a gente quer estimular que os jovens que saíram da escola voltem para a escola. E aí Obrigado.